Já admiti pra todo mundo que tô na sua, fechado o assunto Nem tô ligando pro que vão dizer, meu mundo é completo se estou com você Vem me tem quando precisa, dá pra ver no teu olhar Quanto mais se realiza, fica louca pra me amar E a gente faz, 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 faz o nosso amor acontecer Cada vez mais, 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 vou me entregando ao teu querer E a gente faz, 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 faz o nosso amor acontecer Cada vez mais, 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 vou me entregando ao teu querer É uma loucura eu e você Já admiti pra todo mundo que tô na sua, fechado o assunto Nem tô ligando pro que vão dizer, meu mundo é completo se estou com você Vem me tem quando precisa, dá pra ver no teu olhar Quanto mais se realiza, fica louca pra me amar E a gente faz, 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 faz o nosso amor acontecer Cada vez mais, 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 vou me entregando ao teu querer E a gente faz, 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 faz o nosso amor acontecer Cada vez mais, 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 vou me entregando ao teu querer É uma loucura eu e você É uma loucura eu e você